Oh Senhor, tu me sondas, de longe me percebes Sabes tudo que eu quero te falar, em tua mão tens todos os meus dias Se eu subir ao céu, ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará Tu és a resposta, eu não, temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vem me faltar Não, temerei, em meio à tempestade eu sei, não iria um fraco, tens todos os meus dias Oh Senhor, tu me sondas, de longe me percebes Sabes tudo que eu quero te falar, em tua mão tens todos os meus dias Se eu subir ao céu, ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará Tu és a resposta, eu não, temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar Não, temerei, em meio à tempestade eu sei, não iria um fraco, tens todos os meus dias Eu não, temerei, em meio à tempestade eu sei, não iria um fraco, tens todos os meus dias Não, temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar Não, temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar Não, temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar Não, temerei, pois tu estás comigo, tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar Meu amor é bem maior do que eu posso imaginar Não quero ser, só apenas o teu certo Quero atrair meu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo em mim, pra te abraçar Meu pai, tu fez a minha herança, meu pai Nação da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso estar em ti Eu quero estar na casa do pai Correndo em tua mesa, meu pai Tudo que eu preciso estar em ti E tudo que eu preciso estar em ti Me conheces, sabes tudo que eu preciso Antes mesmo se falar Antes mesmo se falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ter Sou a pena do meu Senhor Quero atrair meu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo em mim, pra te abraçar Meu pai, tu fez a minha herança, meu pai Nação da minha vida, meu pai Tudo que eu preciso estar em ti Tudo que eu preciso estar em ti Eu quero estar na casa do pai Correndo em tua mesa, meu pai Tudo que eu sou é pra ti Eu quero estar na casa doöteto Eu quero estar na casa do pai Eu quero estar em mim, pra te abraça Eu quero estar na minha vida, que eu preciso estar em ti Eu ouvi o som do rei a cantar E eis que ele vê com fogo batizar Vai surgir algo novo Como vai chavar e rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Viver como nunca veio antes Viver De tanto vem como nunca veio antes Viver como nunca veio antes Viver como nunca veio antes Viver Música Eu ouvi o rosto do rei Atena E eis que ele me vê Com fogo batizar Vai surgir Algum louco Com flecha vem rasgar Do meu interior E vai surgir Algum louco Com flecha vem rasgar Do meu interior Então vem como nunca veio antes Que vem como nunca veio antes Que vem como nunca veio antes Que vem Que vem como nunca veio antes 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 Obrigado.